Olá pessoal, tudo certinho? Olha eu aqui de novo pra mais um vídeo Agora inspirada na cantora Pixie Lott Que é linda, linda, linda Uma boneca a cantora E nem que eu fiz essa maquiagem mais perfeita E ele ia ficar parecida com ela Mas ela usa uma maquiagem Estilo essa daqui com tom avermelhado assim No clipe Gravity E aí eu vou fazer E eu espero que vocês gostem Que vocês se divirtam, tá bom? Então é o seguinte Já passei Não, não passei Um primer É um corretivo cremoso, tá? Esse dia eu recebi umas perguntas Drezze, que é aquele batonzinho Que você passa na pálpebra É corretivo cremoso Pode ser desse estilo batom Pode ser do estilo Que vem em potinho Mas é aquele corretivo mais Oleoso, tá? Pra poder ajudar a fixar a sua sombra Aí Eu vou pegar um pincel aqui E eu vou pegar Minha paleta de 120, tá? E é o seguinte Eu vou passar primeiro Esse aqui, ó O segundo aqui Que é meio douradinho Aqui no comecinho Deixa eu pegar um pincel menor Um douradinho Aqui no começo Aí Já ficou Amareladinho Aí em seguida Eu vou pegar Esse rosa clarinho Aqui E vamos mesclar O rosa Com o beijinho Ó Tá dando pra ver? Ficou um rosa Bem clarinho Mesclado com O outro Douradinho Que eu passei primeiro Aí eu vou pegar Esse tom aqui, ó Que é um vermelho Metálico Um vermelho escuro É um vermelho Meio rosado E eu vou passar Ele aqui Mesclando com o rosa E vou esfumar Ele de leve Aqui pro conco Aí Estilo aqui Ela aparece No clipe E eu vou pegar Só um pouquinho Desse aqui, ó Que é um Marrom meio avermelhado Esse aqui do canto E vou passar Aqui um pouquinho No meio O dela Era até um pouco Mais avermelhado Mas eu testei Várias aqui E o que chegou Mais próximo Foi esse Tá? Mas dá pra Ficar bem semelhante Dá pra vocês terem uma ideia De mais ou menos De como é feita A maquiagem Que ela usa Aí eu vou pegar Esse primeiro Beijinho Que eu usei Aqui no canto E vou passar Aqui em cima A paleta E os pincéis É lá do site Pink Gloss Tá? Porque tem gente Também que me pergunta Beleza? Mas aonde que eu compro Essas paletas? Onde que eu compro O pincel? Compra lá Que o site É super confiável Tá bom? Ó E esfuma Viu como ficou O vermelho Meio esfumadinho Pode até voltar E passar mais um pouquinho Com o mesmo pincel Só o pincel sujinho Ó Ficou bem legal Aí o que eu vou fazer agora? Vou pegar um pincel Chanfrado Cadê ele? Aqui Um pincel chanfrado Eu peguei o mesmo Que eu já tinha usado antes E eu vou passar ele de pé Na sombra preta Pra sujar Só essa parte de cima Das cerdas Ó Pra quê? Pra eu passar Aqui embaixo Rente a raiz dos cílios É sombra preta Pode passar com o lápis Bem apontadinho também Deve dar certo Tá? Aí eu vou fazer A mesma coisa em cima Como se a sombra preta Fosse agora Um delineador Então eu vou pegar E ó Com o pincel chanfrado Quem tem dificuldade Com o delineador Pode usar isso Pega o pincel Passa na sombra preta De pé E aí Vem Relando na pálpebra Ó E faz O traçado pretinho Logo acima dos cílios Também fica bom Tá? Aí eu vou pegar Um lápis bege Pra deixar o olho mais Bem maior Assim Mais aberto Esse aqui É o lápis da Lume Cosméticos Que é o lápis natural Que ele é bege E é muito macio Tá? Então eu vou passar Na linha d'água Aí Já deu o efeito De beijinho Quem não conseguir Comprar a Lume Pode entrar no meu blog Que tem lá Uma lojinha Que eu mando Lume Pras pessoas que quiserem Tá bom? Nossa, enrolei tudo aqui Quem não consegue Comprar Lume Pode entrar no meu blog Tem a lojinha Da Adre E aí Segue o passo a passo Ali E vai ver como é que faz Pra poder comprar comigo Tá? E é o seguinte Aí Vamos pôr Uns cílios postiços Eu vou usar Esses cílios aqui Ó Que ele é Menor Aqui na porção medial E ele vai aumentando Aí Então aqui no cantinho Ele é mais longo Do que no começo Aí eu vou aplicar Os cílios Tem o vídeo aí De como você Aplica os cílios De como você Limpa os cílios Dá uma procurada aí No canal Que eu já fiz Esses vídeos Tá? Como é que você limpa Pra você guardar O reaproveitamento dele Então Dá uma procurada aí E eu vou colar Esse aqui E já volto Aí ó Já coloquei os cílios Vou até passar a máscara Aqui por cima Pra tirar esse pouquinho De máscara De sombra Aí Agora é só passar Um pouquinho da máscara Dos seus cílios Incorporar Assim Encostar Nos cílios postiço E aí parecer Tudo uma coisa só Tô me achando Aqui de pixelote Vê se a sombra Meia avermelhada Tô achando lindo Espero que vocês estejam gostando Aí em casa Ó Passa a máscara embaixo Aí Ó Os cílios bem longos Com a pontinha Mais longa Vamos passar então Um blush Deixa eu dar uma olhada Aqui na paleta A paleta de blush Também é lá do site Pinky Gloss Tá? O legal é que você tem Uma variedade maior De blushes Pra tá Usando Dependendo do dia Então Então eu vou passar Vamos ver como é que fica Esse aqui Vai ser muito suave Eu quero um pouquinho Mais forte Eu vou passar Esse aqui Criar um rosinha Bem delicado Meio pêssego Que eu acho que fica super bonito Aí Se você não quiser Não precisa pôr os cílios Puxiço também Tá? É só uma opção a mais Aí Se você quiser um look Mais Chance Pros olhos Aí na boca Eu vou usar o batom 16 Da Pierre Pardon Porque ele é um tom Nude mesmo Ó Nude Nude Aí eu vou passar Um gloss Por sobre Vou passar um gloss Rosinha Deixa eu ver qual Aqui Esse é um rosa Esse Mais Esse Shine Nude Tá? Vamos passar O Shine Nude Em cima Do batom Pra dar um efeito De boca Molhadinha De bocão Então Espero que os fãs Da Pixelote Gostem Desse look É inspirado No dela O tom dela Tem um pouquinho Mais avermelhado Mas Acho que valeu É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.